Bom dia, ontem a presidenta Dilma Rousseff se reuniu aqui no Palácio do Planalto com líderes das bancadas governistas no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados. A ministra de Relações Institucionais da Presidência da República, Idelis Salvat, destacou quais são os projetos considerados prioritários pelo governo para a votação ainda em outubro pelo Congresso Nacional. Todo este conjunto, orçamento impositivo, os 15% da receita corrente líquida, o programa Mais Médicos e os médicos militares, ou seja, esse conjunto de matérias possa estar aprovado agora no mês de outubro. Seria algo extremamente positivo para o Congresso, para o país, para todos aqueles que precisam da saúde. E agora pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa da abertura da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil aqui em Brasília. Bom, representantes do governo, de entidades patronais e também dos trabalhadores, além de organizações da sociedade civil, vão se reunir até quinta-feira para discutir ações de combate às piores formas de trabalho infantil no Brasil. E às três horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com empresárias. E às cinco horas da tarde, ela participa da abertura da exposição chamada Mulheres do Brasil, com peças da artista plástica baiana Eliana Kertes. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto com empresárias.